E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo gigante, gente, feito na panela. É isso mesmo, na panela, gente. Olha, eu precisava de um bolão bem grandão e bem alto. Tinha essa panela aqui, eu falei, vou fazer na panela. E não é que deu certo? Assiste o vídeo que vocês vão ver como ficou fantástico esse bolo, tá bom? E não esquece que nas próximas gravações vão ter esse bolo aqui recheado e depois ele decorado que ele vai ficar lindíssimo, tá bom? E o canal Culinária em Casa de hoje vai oferecer esta receita aqui pro Diego. Diego é meu amigo de WhatsApp e o Diego faz muitas de minhas receitas. O sabão dele ficou top e já tá até vendendo. Então, Diego, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Pela sua confiança aqui no canal Culinária em Casa. Beijos no seu coração e na sua família. Que Deus abençoe grandemente o seu lar. Vamos aprender a fazer esse bolo que é top. E olha aí, Diego, esse bolo é super rápido de fazer, prático e econômico também. E você sabe o que que a gente vai precisar pra fazer esse bolo, Diego? Isso mesmo, uma panela. Só que a panela, Diego, não pode ter cabo nem de plástico e nem de madeira, tá bom? Tem que ser uma toda de ferro ou de alumínio. E o seu bolo vai ficar sensacional. Segue a receita direitinho que você vai gostar que o bolo é top. Então, meus amores, nós vamos precisar de uma panela, ela tá untada com manteiga e com farinha de trigo. Presta atenção só pra panela não ter cabo de madeira e nem de plástico, tá gente? Tem que ser uma panela toda inteira assim de alumínio pra dar certo, tá bom? Então, uma xícara de 240 ml de óleo, um quilo de farinha de trigo, meio quilo de açúcar, três colheres de sopa de pó royal, sete claras em neve, aproximadamente de 800 a um litro de leite, tá? A gente vai colocando aqui e sete gemas. Eu retirei a película da gema, vou deixar pra vocês aqui no card como é que vocês vão fazer pra retirar a película da gema aí de casa pra não ficar com cheiro de ovo, tá bom? E pra dar um gostinho bem especial nesse bolo aqui, nós vamos colocar uma gelatina sabor abacaxi, tá? Então, é isso, gente. Agora vamos ao preparo. Lu, mas não vai ter batedeira? Não vai ter liquidificador? Não, hoje vai ser assim, tudo à mão. Porque como é um bolo grande, não vai caber nem na batedeira e nem no liquidificador. Então, vamos fazer aqui mesmo. Então, aqui já tem as gemas, nós vamos acrescentar o açúcar, o óleo. Pode fazer com manteiga? Pode. Aí são seis, de seis a sete colheres de sopa de manteiga, tá? A gente vai fazer um creme aqui, mexer pra formar um creme. Mexe bem, mexe bem pra dissolver bem o açúcar, tá, gente? Olha aí, ó, já formou um creme bem bonito, tá vendo? Olha, só mexendo aqui mesmo, uns dois minutinhos, já ficou bem bonitão o creme. Agora, o leite, gente, é bom que seja morninho, porque a gente vai colocar a gelatina nele, ó. Dissolve e vai alternando aqui o leite e a farinha de trigo, tá? Então, a gente coloca um pouquinho de leite, vai mexendo. É bom colocar o leite assim, que aí já vai dissolvendo o açúcar também. Como a gente tá fazendo à mão, é mais difícil de dissolver. Então, como o leite tá quentinho, é mais fácil. Agora, a gente já vai colocando a farinha de trigo também. Aos poucos, gente, delicadamente, não joga a farinha de uma vez, pro bolo não ficar pesado, tá? Vai colocando aos pouquinhos, um e outro, seu bolo vai ficar bem fofinho. Por maior que fique, tá? Aí, eu vou, eu vou terminando aqui, olha, vou fazendo aqui o processo da farinha e do leite. É assim como eu tô fazendo aqui, ó, delicadamente. Pouquinho de farinha, pouquinho de leite. Eu vou terminando aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, gente, ó, terminei. Agora, a massa tá bem lisinha. E a gente vai acrescentar as claras em neve, ó. Pode colocar tudo de uma vez, olha que bonito. Gente, essas claras aqui que vão dar toda a leveza ao nosso bolo. E o leitinho quente também, com o óleo, né? O óleo deixa o bolo bem molhadinho. E agora a gente já coloca o fermento. Uma, duas, três. E a gente mexe delicadamente, como a Lu já ensinou aqui no canal, de baixo pra cima. Só pra envolver as claras na massa. Assim, ó. Fica lindo, né? Olha aí. Se você estiver gostando da receita, hein? Não deixa de deixar o joinha aqui pro canal Culinária em Casa, tá bom? É rapidinho. Dá uma pausinha no vídeo, aperta lá o dedinho pra cima, assim, olha. Que a Lu gosta de ver que vocês estão gostando do vídeo. Essas bolinhas laranjas pequenininhas que vocês estão vendo na massa é da gelatina, mas não tem problema, viu? Pode deixar que dá todo um toque especial no nosso bolo. Olha aí, que maçona bonita, gente. Prontinho, já tá toda envolvida a clara na massa. E a gente vai colocar aqui nosso panelão, hein? Vamos lá, olha aí. E, Lu, mas sem vento, hein? Cês vão ver, inventa e fica bom. Gente, aí agora eu vou levar pra assar e aí eu vou falar pra vocês depois em quanto tempo assou essa massa, tá bom? E qual foi a temperatura do forro, ó. Arruma direitinho. Olha aí, gente. Gente, então agora nós vamos levar o forno, eu já pré-aqueci, pré-aqueci ele por 10 minutinhos a 250 graus, tá bom? Vou baixar ele pra 200 graus, vou levar essa massa lá pra assar e eu falo pra vocês o tempo que levou. Olha aí, gente, já está prontinho, assou, ficou bem macio, olha, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Bem macio mesmo o nosso bolo, nós vamos desenformar. Mas antes, deixa eu medir aqui o diâmetro da nossa panela, pra vocês terem uma noção aí em casa. Pera aí. Olha. Vou medir de fora a fora, tá? Olha, de borda a borda deu 33 centímetros de diâmetro. E 14 de altura, então é alta essa panela, porque nós vamos rechear esse bolo aqui também na panela, mas no próximo vídeo pra não ficar muito longo, tá bom? Então está prontinho, olha que lindo que ele ficou, e agora nós vamos desenformar. Vamos lá. Agora, meus amores, vamos desenformar esse bolão pra vocês verem como ele ficou, tá? A gente vai fatiar também. Ai, pesado. Muito pesado. Olha, olha que lindo, gente. Muito bonito, né? Olha, olha aí, gente, pra fatiar, eu faço assim, depende de quantas camadas de recheio você quer colocar no seu bolo, tá? Eu não gosto de bolo muito grosso e camada fina, eu gosto de proporcionar um a outro. Então, eu acho, deixa eu ver aqui quantas camadas eu vou fazer. Pera aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Seis camadas. Deu pra fazer seis camadas, vai ficar um bolo bem bonito, bem grandão. Então, vou fatiar aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, gente, que bolão lindo, tá vendo? E todo assadinho, ele ficou grande, ele ficou bem alto e ficou, olha, um bolo todo assado. Olha aí, gente, mais duas camadas, tá vendo? Então, deram seis camadas de bolo fatiadinhos e agora nós vamos rechear esse bolo aqui naquela panela lá, tá bom? Mas aí vai ficar pro outro vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse vídeo aqui com seus familiares e amigos. Não esquece que vai ter o próximo vídeo pra vocês assistirem, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Não foi em vão, né, que Jesus morreu. Então, muito obrigada por tudo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Leiam a Bíblia. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo.